E olha só, hein, Final Fantasy XVI foi banido, nem lançou, mas foi banido na Arábia Saudita, a Square Enix recusou fazer alterações, a gente sabe que China, Austrália, o Arábia Saudita tem muitas restrições, né, muita censura nos jogos, e quando o jogo não aceita, até no Japão tem isso, né, o Caliço Protocol, por exemplo, recusou diminuir a violência do jogo pro Japão e não lançou o jogo no Japão. E tá aqui, ó, a Square Enix não efetuou as alterações exigidas pela Arábia Saudita e Final Fantasy XVI foi banido, significa que o lançamento foi barrado e não estará disponível pra ser comprado lá. A General Commission for Audiovisual Media da Arábia Saudita informou nas redes sociais que Final Fantasy XVI não recebeu luz verde pro lançamento, uma vez que inclui conteúdo que a Square não quer retirar. Declaração é, infelizmente, após todas as nossas tentativas nos últimos oito meses, sem qualquer sucesso, um dos mais importantes e maiores jogos do ano está pronto pra ser banido devido a total recuso da companhia em modificar o conteúdo pra se adequar à região. Cara, eu acho isso completamente bizarro. Isso é censura, né, total censura, o jogo está sendo censurado lá, porque eles não querem alterar alguma coisa que os caras lá não concordam por algum motivo, porque não fala aqui o que que é, né. Tá aqui, ó, não sabemos que tipo de conteúdo levaram o Final Fantasy XVI a ser banido e nem porque a Square Enix se recusa em alterar o jogo, tá. Então, a gente não sabe qual é a situação, mas a verdade é que o jogo está banido.